E aí, mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como você pode estar conseguindo pegar esse fone aqui, tá? Bom, para você estar conseguindo ele, você vai ter que vir nesse evento aqui, eu vou estar deixando o link do jogo. Você vai estar nascendo logo aqui, tá? E você vai ter que achar a logo do Roblox. A primeira está logo aqui, ó. Então, só se você está subindo em cima dela, você vai estar nascendo logo ali, tá? Onde que tem essas pessoas. A segunda logo vai estar aqui em cima dessa montanha. Então, você vai ter que subir, tá? Ela. Então, vamos estar aqui subindo ela, ó. Beleza? Só se você está pulando aqui e aqui já vai ter a segunda logo aí do Roblox. A terceira, né? Está naquela montanha ali. Como vocês já podem estar vendo, né? Não está lá em cima, tá? Aqui. Não, é a subida aqui, tá? Então, você vai estar vindo aqui, ó. E como vocês podem estar vendo, eu já acendi ela porque eu já tinha achado ela aqui, tá? Então, você vem aqui, achei aí a terceira. E a última, né? Vai estar logo aqui. Então, tem aqui o coisa de votar, né? Então, aqui é a votação, ó. Como vocês podem estar vendo. E a última vai estar logo aqui. E agora, eu vou estar recebendo aí o item, tá? Como vocês podem estar vendo. Eu já recebi ele. Se eu vim aqui no catálogo, esse aqui é o item. Vamos estar recarregando aqui a página. Vocês podem ver que eu já consegui ele, beleza? Então, esse é o vídeo. Toma o que vocês têm gostado. Se você quiser, guarda no meu servidor do Discord, dá like e compartilha. E é isso. E fui!